Música Começa agora o segundo ano do ensino fundamental Música Vem aí, língua portuguesa Música Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Mais uma semana de aula aqui para o segundo ano com a professora Caroline Vamos olhar os objetivos da nossa aula de hoje? Vamos lá! Identificar as sílabas que compõem as palavras propostas pela professora Identificar palavras com a mesma sílaba em posições diferentes E perceber as marcas de nasalidade nas palavras Muito bem! Eu trouxe uma palavra aqui hoje para nós darmos uma analisada O que será que tem nessa palavra de diferente, professora Carol? Olha só! Camaleão Nós estamos vendo que camaleão está aqui, ó É um animal, né? É um bichinho O que será que tem nessa palavra que a professora Carol quer que vocês percebam? Vocês conseguem encontrar dentro dessa palavra outras palavras? Muito bem! Eu já estou escutando alguém falando Professora, dentro da palavra camaleão tem a palavra cama Vamos ver a palavra cama? Olha lá! Cama Olha o desenho da cama lá aparecendo Viram só? Dentro da palavra camaleão nós encontramos a palavra cama Mas será que é só essa palavra que nós encontramos aqui? Aham! Mas vocês já estão se antecipando Já estão falando da segunda palavrinha que vocês encontraram aqui Mas antes dessa tem outra Olha só! A palavra ama Vamos ver aqui a palavrinha Amar Dentro da palavra cama leão a palavra ama Com um coração bem lindo E a próxima palavra que eu já ouvi muita gente falando Que é a palavra leão Muito bem! Olha só! Leão E a figura ali, a imagem do leão Para a gente ver Que dentro da palavra cama leão Nós tiramos três outras palavras Viram que legal? Mas será que é só essa palavra que tem isso? Que a gente encontra outras palavras? Eu trouxe mais uma para nós vermos Olha lá! Soldado Vou dar um tempinho para vocês procurarem as palavras É! A primeira palavra já está aqui Sol Olha o sol lá! Que bonito! Não é mesmo? Mas tem outras duas palavras aqui Vocês conseguem enxergar? Solda Olha a palavra solda lá embaixo De soldar Vocês sabem o que o soldador faz? Ele cola com a solda, digamos assim Um ferro no outro Não é mesmo? Então a palavra solda está dentro do soldado E a outra palavra vocês já encontraram? E a outra palavra vocês já encontraram? Eu já! Olha só! Dado Muito bem! A palavra dado E olha lá! D-A-D-A-D-O-D-O-D-A-D-O Aí a imagem do dado para nós vermos Vocês viram que legal Que dentro de duas palavras Nós encontramos mais três palavras? É pessoal! Soldado Sol Sol Deidado Camaleão Cama Ama E leão Viram só? Então eu vou convidar vocês Para virem aqui na mesa comigo Para nós fazermos um jogo da memória das sílabas Vamos lá? E olha só! O nosso jogo da memória Está aqui já preparado Para nós brincarmos juntos Como que a professora Carol vai fazer? É um jogo da memória Então as sílabas não vão se repetir Vão ser novas sílabas E nós vamos tentar formar novas palavras Com essas sílabas Combinado? E depois que a gente formar Umas duas, três palavras Eu vou virar todas as sílabas E nós vamos tentar formar novas palavras Feito? Então vamos começar? Olhem aqui Então eu vou virar aqui Primeira Primeira sílaba Olha só! A primeira sílaba que eu achei Já é uma palavra A palavra dor É uma sílaba com três letras Já é uma nova palavrinha Certo? Dor Nós podemos deixar até ela viradinha aqui Do ladinho Porque nós já achamos uma palavra A palavra dor já está aqui do lado Mas agora eu quero achar outras palavras Vamos ver o que eu vou virar agora Eu vou virar esta A sílaba A sílaba A sílaba A sílaba A A A A A Vamos ver se eu acho Alguma outra que forme outra palavrinha A Olha só A 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 Ajudam? Vamos lá. Ai, que dúvida. Essa. Já. Vou abrir aqui do ladinho. Já. Já cá. Já cá. Vamos tentar formar uma palavra com três? Será que nós conseguimos? Já cavar? Não dá certo. Viramos. Já cá. Cor? Também não deu. Já cabrá? Não. Então vamos tentar outra palavrinha. Depois nós tentamos fazer uma palavra maior. Conseguimos então já dor, rato e já cá. Vou virar aqui. Já cá. Agora vamos tentar outra palavra aqui. Eu já virei essa co... Ah, e aqui ó. Co-bra. Olha só. Tem uma palavra com... Uma sílaba com duas letras e outra sílaba com três. Cobra. Que legal. Vou colocar aqui do lado também. E se nós virarmos agora todas as peças? Para nós tentarmos achar uma palavra maior. Vamos ver o que nós achamos aqui. Vou dar um tempinho para vocês tentarem formar uma palavra com essas sílabas que estão aqui. Quem será que consegue? Ah, eu já achei uma palavrinha aqui, ó. Ga-lo. Ah, e tem o galo e também tem, ó. Uma palavra maior que eu queria, ó. Ga-li-ha. Viram que legal? Nós formamos galo aqui. Galo. E formamos a palavra galinha. E vocês perceberam que dentro da palavra galinha tem outra palavra? Olha só. A palavra galinha. Viram que joia? Nós podemos formar aqui também a palavrinha. Se eu emprestar aqui o ca da jaca. Ca-va-lo. Outra palavra com três sílabas. E dentro da palavra cavalo, eu ainda consigo encontrar a palavra calo. Olha só. Se eu tirar a sílaba vá, eu encontro a palavra calo. Ou ainda, se eu deixar a sílaba vá e tirar a sílaba lo, eu tenho a palavra cava. Quantas palavrinhas nós podemos encontrar numa só, pessoal? Vocês estão percebendo isso? Vamos formar aqui outras palavras. Nós já formamos rato? Nós podemos pegar a sílaba to de rato e formar as palavras gato, por exemplo. E que tal a palavra pato? Quantas palavras nós podemos formar, gente? E lembram que eu falei pra vocês da palavrinha cobra? Olha só a palavra cobra. Se eu colocar no final a sílaba dor, que foi a primeira palavrinha que eu achei, nós temos a palavra cobrador. Viram só? Dentro da palavra cobrador, nós temos duas palavras. Cobra e dor. Né? Cobra e dor. Muito bem. E olha só com a palavrinha jaca, que nós já tínhamos formado lá. Jaca. E se eu colocar a sílaba ré no final? Jacaré. E dentro da palavra jacaré, eu tenho a palavra jaca e a palavra ré, a ré do carro. Não é mesmo? Quantas palavras novas que nós aprendemos hoje? Vocês viram só? Dentro de uma única palavra, eu consigo encontrar várias outras. Nós já tiramos de uma palavra só, nós já tiramos três novas palavras. E assim por diante, com quantas palavrinhas, com quantas sílabas nós podemos formar palavras. Não é mesmo? Vocês podem fazer esse jogo aí na casa de vocês. Escrevem algumas sílabas em pedaços de papéis. Viram e começam a brincar de jogo da memória, igual o Prof. Carol fez aqui. Olha quantas palavras vocês vão encontrar em casa. Legal, né, pessoal? Então, eu convido vocês para virem aqui na tela com a Prof. Carol agora, para nós registrarmos algumas dessas palavras. Vamos lá? Então, olha só o nosso caderno. Pega lá o seu caderno, pega o seu estojo com lápis, borracha, apontador. Pega o caderno e coloca lá em cima a data de hoje. Quem quiser escrever com a letra cursiva, nós colocamos aqui a letra cursiva para nós irmos treinando. Mas quem ainda acha que não, que é melhor a caixa alta ainda, não tem problema. A professora Carol colocou lá também a caixa alta, certo? Então, coloca a data de hoje, pula uma linha e coloca lá o nome. Também, quem quiser, lê essa cursiva. Quem ainda não está preparado, caixa alta. Combinado? Mas escreve o seu nome inteiro, porque eu sei que vocês já sabem. Escreve o seu nome inteiro, pula uma linha e vamos colocar lá o enunciado da atividade de hoje. Leia e copie. Em letra cursiva ou em caixa alta, mesma coisa. Leia e copie. Vamos lá? Já vou dar um tempinho para vocês copiarem. Vamos ver as palavrinhas que nós descobrimos hoje. Nós descobrimos, então, a palavra cavalo, que vocês vão copiar lá, cavalo. Dentro da palavrinha cavalo, nós encontramos a palavra calo ou a palavra cava. Pula uma linha e na outra linha, nós encontramos a palavra galinha. E dentro da palavra galinha, a palavra linha. E olha só, podemos encontrar até outra palavra aqui na palavra galinha, que a professora não anotou aqui, mas vocês podem anotar em casa. A palavra ganha. Viram? Nós já encontramos outra até. Pula uma linha, a palavra gato. Rato, rato e pato. Pula uma linha, a palavra cobrador e cobra. E a palavra jacaré e jaca. Vou dar um tempinho para vocês copiarem e a gente já volta para sublinhar todas as palavrinhas que a gente achou aqui no meio, ou as sílabas que são iguais. Ok? Então, vou dar oito minutinhos para vocês copiarem. Até daqui a pouquinho. Tchau. 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 Então, olha só, vocês conseguiram copiar? E aí, quem copiou de letra cursiva? Quem será? E quem está copiando de caixa alta, copiou tudinho? Beleza, então vamos ver agora quais sílabas aqui na palavra cavalo, nós temos aqui na palavra cavalo, calo e cava, quais sílabas se repetem nessas palavras? Vamos marcar juntos? Pega lá o seu lápis de cor ou com o lápis de escrever mesmo e circula lá na palavrinha. A sílaba cá, elas se repetem nas três palavras. Muito bem, aqui na caixa alta a mesma coisa, dá para marcar também, olha lá. A sílaba cá, ela se repete na palavra cavalo, na palavra calo e na palavra cava. Muito bem, vocês acertaram. E aqui dentro da palavra galinha? Tem a palavra linha, dá para circular aqui e aqui do ladinho. Aqui na caixa alta também. São as sílabas que se repetem, a sílaba li e a sílaba nhá. Muito bem. E lá na palavra gato, rato e pato, quais são as sílabas que se repetem? Ah, isso mesmo, a sílaba to. Tem nas três palavras. E lá na palavra cobrador? E na palavra cobra, quais sílabas se repetem? A sílaba co e brá, que forma a palavra cobra. E dentro dessa palavra cobrador ainda nós temos a palavra dor. Muito bem. E na última palavra, jacaré. Temos a palavra jaca, que se repete aqui na palavra. E ainda temos lá a palavrinha ré. Lembra que eu falei para vocês a palavra ré? Muito bem. Agora eu vou dar mais dois minutinhos para você que está em casa, para vocês circularem, para vocês fazerem tranquilos. Combinado? Mais dois minutinhos, então eu já volto. Mais dois minutinhos, então eu vou dar mais dois minutinhos para você que está em casa. Mais dois minutinhos, então eu vou dar mais dois minutinhos para você que está em casa. Mais dois minutinhos, então eu vou dar mais dois minutinhos para você. E aí 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 Vamos colocar aqui o nosso jogo da memória de ladinho, para nós vermos outro assunto. Vocês lembram que lá nas aulas da professora Carol, lá atrás, as aulas lá da professora Ana, nós falamos sobre a nasalidade das palavras? Não lembram? Não lembram que a professora Ana colocou o dedinho lá no nariz e falou que quando a gente fala alguma palavra que tenha nasalidade, o narizinho ele treme, ele abre um pouquinho mais quando a gente fala? Por exemplo, a palavra cinderela, que nós vimos o conto, a professora Carol veio vestida de cinderela para vocês verem, lembram? Então, a marca de nasalidade da palavra cinderela, ela está aqui na letrinha N. Quando eu falo essa letrinha N, eu levo o som lá para o meu nariz. Vamos ver? Coloca a mãozinha lá no nariz para ver se ele dá uma vibradinha, vamos ver? Cinderela, Cinderela, ela dá uma vibração bem pequenininha. Viram? A mesma coisa acontece na palavra campo. Lembram da palavra campo lá da história do rato do campo e o rato da cidade? Lembram? Então, olha só, coloca a mãozinha lá, que a nasalidade está aqui na letrinha M. Campo. Campo. Dá uma vibradinha no nariz, não é mesmo? E além das letras M e N aqui nas duas palavras, a prof. Carol trouxe mais três palavrinhas que só mudam a primeira letra. Olha só. Cão, dá para ver lá? Cão. Cão só muda a primeira letra. E a nasalidade está aqui, ó, nas letras A, O e T, U. Aí a palavra mão e a palavra pão. Olha só. Todas elas também têm essa nasalidade. Coloca lá o dedinho lá no nariz, aqui a mãozinha no nariz e fala pão. Não dá uma vibradinha? E a palavra cão. Viram só que legal? E a palavrinha mão. Também faz a mesma vibração quando nós falamos a sílaba A, O com o acento gráfico lá do tio. Viram que interessante? Então, nós retomamos também esse assunto da nasalidade das palavras. E agora eu convido vocês para virem aqui na tela comigo, para nós vermos se a gente atingiu o objetivo da aula aqui de hoje. Vamos lá ver? Vamos juntos. Olha só. Identificar as sílabas que compõem as palavras propostas pela professora. Então, nós fizemos um jogo da memória, que nós viramos as palavras. Que nós conhecemos novas palavras. Que nós tiramos outras palavras lá de dentro. Lembram a palavra cama-leão? Que tem a palavra cama. A palavra ama e a palavra leão junto. Lembram? E a palavra soldado? Sol, solda e dado. Ali na mesa nós vimos isso com o jogo da memória também. A palavra cobrador, que tem a palavra cobra no meio. A palavra dor. Certo? Identificar palavras com a mesma sílaba em posições diferentes. Nós fizemos isso lá na atividade que nós fizemos juntos. Lembram que nós circulamos as sílabas iguais na palavra, por exemplo, na palavra pato, rato. Pato, rato e gato. Que era a sílaba to. Lembram disso? E fizemos isso em todas as outras palavras que nós conhecemos hoje. E perceber marcas de nasalidade nas palavras. Nós acabamos de fazer ali na mesa com a palavra cinderela, a palavra campo e as palavras pão, mão e cão. Viram que joia? Então nós atingimos todos os objetivos da aula de hoje. Então hoje eu me despeço com um beijo muito grande em todos vocês. Tchau, tchau e até a próxima aula. Vem aí, Ciências Humanas. Olá, crianças. Estão bem? Vamos para mais uma aula de Geografia com a professora Cristina? Vamos então ver o nosso objetivo desta aula de hoje. Revisar os objetos do conhecimento trabalhados no primeiro trimestre. Então nesta aula nós vamos rever os conteúdos que nós trabalhamos neste trimestre. Para que vocês quando fizerem a avaliação, tirarem nota 10. Ok? Aprenderem tudo direitinho. Vamos comigo então com bastante atenção. Vamos revisar. Primeiro, a professora quer que você observe esta imagem de Ponta Grossa do nosso município. Observe bem esta imagem. O que você está vendo nesta imagem? Você está vendo muitas construções, não é mesmo? Então, essas construções, entre elas tem moradias, tem comércio, tem serviços, mas que materiais nós usamos para fazer essas construções? Que materiais são necessários para essas construções? Muitos materiais diferentes, né? Então nós vamos rever um pouco sobre esses materiais. Olha lá. As construções podem ser de tijolo, é chamada de alvenaria. Ela pode ser de bloco de concreto, bloco de concreto, de madeira. Também podemos utilizar container, lona, moradia de palha e até mesmo moradia de gelo. Existe no mundo, então vários tipos de materiais podem ser utilizados para fazermos as construções. E hoje nós vamos falar de algumas delas, que são as moradias, os diferentes tipos de moradia. Vem comigo então aqui na bancada para nós fazermos um jogo. Observe aqui. A professora trouxe um jogo do dominó. A gente já brincou do jogo do dominó. Agora, este jogo do dominó vai ser sobre as moradias, os diferentes tipos de moradias que existem no mundo. Então, a Laura e o Pedro, que estão aqui hoje, né? Oi, crianças! Eles vão participar do jogo. Então, a professora tem seis peças do jogo do dominó, que é dividido em duas partes. Lembro desse jogo, né? Então, a professora vai dar três peças para a Laura e três peças para o Pedro. Vamos ver lá então quem começa. A professora criou a regra que começa quem tem a casa em alvenaria, aquela feita de tijolos. Quem de vocês tem a casa em alvenaria? Vamos ver lá? Vamos ver quem tem a casa em alvenaria. Olha, é a Laura. Laura, você começa. Vou ajudar você aqui. Então, primeira moradia, olhe bem. Aqui está a casa em alvenaria. E aqui tem um outro conceito. Vamos ver lá. Casas apoiadas em estacas altas, fincadas no fundo do rio, para se proteger de alagamentos. Que tipo de moradia é esta? A palafita a gente já tinha visto. Então, vamos ver quem tem. O Pedro tem, Pedro. Olha aqui, olha. O Pedro tem a casa em palafita. Olha aqui. Então, esta é a moradia em palafita. Vamos ver o que tem aqui na pecinha que o Pedro pegou. Pequenas casas feitas de blocos de gelo, localizadas em regiões geladas. Que casa será esta feita em blocos de gelo? Vamos ver quem tem. Se é o Pedro. O Pedro não tem uma casa feita em gelo. Vamos ver aqui. A Laura tem. Olha aqui. Que casa é esta? Que moradia é esta? O iglu. O iglu. E o que está escrito aqui? Vamos ver que pecinha vai encaixar aqui deste lado. Moradia grande que está presente nas histórias e moram reis e rainhas. Que moradia é esta? Que moram reis e rainhas. Vamos ver quem tem esta peça. O Pedro tem isso mesmo, Pedro. Castelo. Olha a peça que o Pedro tem aqui com o castelo. Está vendo? Moradia de reis e rainhas. Mas nós vimos que aqui em Ponta Grossa também temos castelos. Então não somente para reis e rainhas, mas nas histórias sim. E o que está escrito aqui neste conceito? Olha lá a demoradinha. Construção com muitos andares. Um sobre o outro. Que construção é esta? Será que é a peça que o Pedro tem? Ou será que é a peça que a Laura tem? É a peça que a Laura tem. Olha aqui. São os edifícios. São casas grandes feitas de palha e taquara que servem de moradia para os índios. Que peça vai encaixar aqui? A Laura já terminou as peças. Está vendo? Então a Laura venceu o jogo. Mas nós vamos terminar encaixando a peça que o Pedro tem bem aqui. Vamos ver lá, Pedro. O Pedro tem esta casa em palha. Observe aqui. Que moradia é esta? A oca, né? Então o Pedro agora completou também as peças. E vamos ver o que tem escrito aqui. Moradia construída com tijolos e cimento. É a casa em alvenaria. Então, neste jogo, quem ganhou foi a Laura. Quem ganhou, quem terminou as pecinhas antes é o vitorioso. Então, a Laura foi vitoriosa. Muito bem. E parabéns para o Pedro que jogou direitinho. Não é mesmo? Então vamos rever aqui comigo. Casa em alvenaria. Que é a moradia construída em tijolos e cimento. Nós vamos encaixando aqui. Olha como que funciona o jogo do dominó. Este conceito encaixa nesta moradia. Casas apoiadas em estacas altas fincadas no fundo do rio para se proteger de alagamentos. São as palafitas. Agora, este conceito encaixa aqui. Vamos ver lá. Pequenas casas feitas de blocos de gelo localizadas em regiões geladas. Iglu, né? Iglu são as pequenas casas feitas em blocos de gelo. Agora, este conceito vai encaixar lá. Vamos ver. Moradia grande que está presente nas histórias e moram reis e rainhas. São os castelos. Isto mesmo. Vamos ver este conceito. Construção com muitos andares, um sobre o outro. São os edifícios onde ficam os apartamentos. Não é mesmo? Olha lá. Os apartamentos são várias moradias, uma sobre a outra. E agora, o nosso último conceito são casas grandes feitas de palha e taquara que servem de moradia para os índios, que são as ocas. Viram como completou bem certinho aqui? Um encaixando no outro? Muito obrigada por essas crianças participarem conosco. Vamos voltar aqui com a professora, então. Nós sabemos que as moradias são divididas em cômodos, que elas são diferentes, umas maiores, outras menores, mas que quando nós referimos ao nome do cômodo, nós já sabemos para que ele serve e que objetos, que móveis estão nele. Não é mesmo? Então, nós vamos ver aqui. Olhem esta moradia que a professora colocou aqui. Vamos ver que cômodos tem nesta moradia, que pode ser diferente da sua, porque as moradias são de diferentes tamanhos. Vamos ver lá, então. A garagem, que serve para quê? Para colocar os veículos, para guardar os veículos, por isso não tem muitos objetos nela. A sala, que tem quais objetos são característicos da sala? O sofá, a televisão, às vezes a estante e outros objetos. Serve para quê? Para encontro da família, para descanso. A cozinha. Na cozinha nós temos a geladeira, fogão, pia, mesa, armários. E para que serve a cozinha numa casa, numa moradia? Para preparar as refeições e também para a família se reunir e fazer as refeições. O banheiro. Que objetos tem no banheiro? Que móveis tem no banheiro? Ah, nós temos a pia, o vaso sanitário, o chuveiro, pode ter espelho, pode ter banheira, dependendo do tipo de casa. E serve para quê? Para a higiene pessoal. E o nosso último cômodo desta moradia é o quarto. O quarto, qual o móvel que tem no quarto, que é característico do quarto? A cama, né? A cama, pode ter guarda-roupa, pode ter cômoda. E serve para quê? Para descanso. Então, cada moradia tem a sua utilidade, tem a sua função. Não é mesmo? Serve para alguma coisa. Então, os vários tipos de moradia. Outro assunto que nós falamos foi sobre a escola. Nós comentamos que a escola não é só lugar de aprendizagem. A função principal da escola é aprendizagem. Você, aluno, vai lá para a escola para aprender a ler, escrever, calcular, raciocinar. E também a escola tem a função de convivência. Ela é um espaço de convivência. Lá você interage. Observe essa foto que a professora colocou aqui dessas meninas. Olha que momento gostoso que elas estão aprendendo e estão interagindo. Elas estão se divertindo e aprendendo ao mesmo tempo, fazendo amizades. Então, nós vimos que a escola é um espaço de convivência. E vamos ver aqui, os vários espaços que uma escola tem. Uma escola pode ser diferente da outra, mas tem alguns espaços que são comuns. Então, vamos ver aqui. Observe bem as fotos que a professora colocou. O parque, o pátio, o refeitório, a biblioteca, a sala de aula, que é o lugar onde você mais fica na escola, quando você está estudando lá, né? A quadra. Então, são vários espaços. Agora, a professora quer que você venha até a bancada, porque a professora vai mostrar para você algumas fichas. E você vai ajudar a professora a adivinhar de que lugar elas falam, de acordo com as dicas que a professora colocou. Vamos lá? O Pedro e a Laura também vão participar. Olha, a professora trouxe algumas fichas e também trouxe algumas imagens dos espaços. Observe aqui. Diferentes espaços da escola. Nós vamos para a primeira ficha. Ajuda a professora a ler o que está escrito na ficha. Que dicas está escrito? Carteira, quadro, atividades, estojo, livro didático, alfabeto. Vamos ver qual espaço que a professora trouxe a foto que vai encaixar nestas dicas. Quadro, livro, alfabeto, estojo. Será que é o parque? Não, biblioteca, sala de aula? Sim, a sala de aula. Olha aqui. A sala de aula é o espaço onde tem as carteiras, onde nós fazemos as atividades, tem o quadro. Observe aqui então. A nossa primeira ficha já está formada. Certinho, né? Vamos para a segunda fichinha. Vamos ver as dicas lá. Lembre que aqui do ladinho nós temos alguns espaços. Vamos ver lá. Recreio, diversão, amizade, conversa, atividade e brincadeira. Qual espaço será que é esse que a professora trouxe aqui, que é o momento de você participar do recreio, fazer brincadeiras, fazer amigos, conversar, se distrair, fazer brincadeiras e às vezes é usado até para fazer atividades. Vamos ver lá. Será que é o parque? A biblioteca, o refeitório, o pátio ou a quadra? Eu acho que encaixa melhor o pátio, não é mesmo? Observe aqui. Vamos ver se deu certo. Olha, recreio, diversão, amizade, conversa, atividade e brincadeira. Já está pronta a nossa segunda ficha. Vamos para a outra. Agora olhem aqui. Nós temos aqui, nós temos quatro fichas, quatro fotos. Parquinho, biblioteca, refeitório e a quadra. Agora vamos ver o que vai encaixar aqui. Alegria, lazer, brinquedos, carrossel, areia, balança. Qual espaço será este? Ah, isto mesmo, o Pedro comentou aqui, o parque. Muito bem, Pedro. O parque é o nosso espaço onde tem muita alegria, lazer, brinquedos, tem o carrossel, a areia e a balança. Nossa, você gosta de ficar aqui, hein? A Laura também? Ah, vamos ver a nossa outra ficha. Agora nós ficamos só com três fotos. Vamos lá. Esportes, diversão, bola, educação física, equipes e jogos. A Laura já falou, a quadra acertou de primeira, Laura. A quadra, muito bem. Outro espaço aqui, então. Vamos colocar aqui. A quadra, nosso outro espaço. Livros de literatura, leitura, imaginação, revistas, informação e gibis. A biblioteca, muito bem, Laura. A biblioteca, nosso outro espaço. E agora, é claro que esse último espaço se refere ao refeitório. Olha aqui. Vamos ver as dicas. Almoço, talheres, mesas, café, pratos e lanche. Então, aqui é o refeitório. Quando a professora fala em almoço, café, é para as escolas de tempo integral, né? Aquelas onde a criança fica o dia inteiro na escola. Então, aqui nós vimos seis espaços da escola. Vamos voltar comigo aqui, então. Os profissionais da escola, nós já sabemos que são o diretor, o escriturário, a merendeira, o coordenador pedagógico, a servente, o professor. Esses profissionais trabalham na escola, cada um tendo a sua função, para que tudo fique organizado e você aprenda direitinho, né? Então, cada profissional fazendo a sua função. Vamos lá, então. Agora, nós vamos para a nossa atividade. Já pegou o caderninho e está tudo certinho. Então, antes de fazer a atividade, a professora vai rever as moradias. Observe aqui os tipos de moradia. Casa de madeira, casa em alvenaria, casa em container, edifício ou prédio, oca, sobrado, castelo, barraca ou tenda, casa de pau a pique, palafita e glu. Então, vários tipos de moradia que utilizam diferentes materiais. Agora, vamos para a nossa atividade número um. Então, você pode colocar a data lá e colocar número um, alguns tipos de moradia. E você vai copiar o nome dos cinco tipos de moradia que tem aqui. Casa, barraca, iglu, oca, prédio. Vamos lá? Casa, barraca, iglu, oca, prédio, oca, prédio, oca, prédio. Casa, barraca, iglu, oca. Casa, barraca, iglu, oca, prédio, oca, prédio. Casa, barraca, iglu, oca, prédio, oca, prédio. Casa, barraca, iglu, oca, prédio. Casa, barraca, iglu, oca, prédio. Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí Conseguiu completar a frase? Muito fácil, né? Então a frase que nós formamos é A moradia A merendeira prepara as refeição Na sala de aula? E aí 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 Tchau. 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 Certinho? Então, já que está tudo feito, vamos agora conferir o nosso objetivo. Revisar os objetos do conhecimento trabalhados no primeiro trimestre. Vimos tudo o que aprendemos neste trimestre. Abraço e até a próxima aula. Vem aí, Educação Física. Fala pessoal, tudo tranquilo com vocês? Novamente para mais uma atividade de Educação Física ligada à nossa recriação. Hoje, na nossa atividade de recriação, vamos contar com o professor Felipe, da Escola Maria Olina, lá de Itarcoca, e o professor Agenor, da Escola Alda. Na nossa atividade de recriação de hoje, nós vamos propor alguns desafios para vocês. E espero que vocês estejam todos animados. Principalmente se estiver com o clima gelado. Vamos sair debaixo das cobertas, vamos levantar da cama, vamos sair do sofá para fazer a nossa atividade. Bora lá então? Então, ah, opa, peraí, tem gente ainda que não saiu do sofá, não saiu da cama. Vamos sair, vamos esquentar o frio aqui junto com os professores. Ah, isso, ótimo. Então, para a nossa primeira atividade, vocês vão compreender que vocês já fizeram isso na escola, ou vocês já desafiaram. É uma atividade para a gente começar a esquentar o nosso corpo. Tá certo? Vocês já ouviram falar da atividade ou da brincadeira do Jóquenco? Já? Isso mesmo, é a atividade da pedra, do papel e da tesoura. Mas, professor, eu não tenho todo esse material aqui em casa. Nossa, vocês têm, é o corpo de vocês, vocês vão utilizar o corpo de vocês para fazer essas atividades. Então, agora eu vou mostrar aqui junto com o professor Felipe e com a professora Genor, quais são, como que o nosso corpo vai fazer o movimento da pedra, papel e tesoura. Então, o primeiro movimento que os professores vão fazer, vamos demonstrar como que vai ser a tesoura. E vocês aí em casa também vão fazer o movimento da tesoura. Como que vai funcionar? As mãos vão estar estendidas para cima da cabeça, então os professores já podem. E as pernas afastadas, na linha do ombro. Então, esse é o movimento da tesoura. Tá ok? Então, os professores já compreenderam. Então, esse é o movimento da tesoura. O movimento do papel, movimento do papel é as pernas unidas e os braços unidos e grudados ao corpo. Então, esse é o movimento do papel. Então, relembrando vocês, tesoura, pernas para cima, pernas afastadas. Papel, pernas unidas, braços unidos ao corpo. E faltou o último que é a pedra. O que vai acontecer? Nós vamos ficar agachados com os joelhos flexionados e abraçar bem forte os joelhinhos. Então, esse é o movimento da pedra. Então, agora que nós já aprendemos os três movimentos, já começamos a compreender como vai funcionar o desafio. O primeiro desafio vai ser entre isso mesmo, os dois professores que estão aqui. Eles vão se desafiar. Então, o que eles vão se desafiar? Primeiro, eu vou contar até três. Eu vou contar até três e eles vão fazer o movimento da pedra, papel e tesoura. Só que tem um detalhe, né, pessoal? Eles estão um de frente para o outro e eles estão se olhando igual vocês estão aí na casa de vocês. Um está olhando para o outro. Então, se vocês estiverem desafiando o irmão, o pai, a mãe, a vovó, a pessoa que estiver cuidando de vocês, vocês vão ter que fazer o movimento igual os professores aqui no estúdio. Quer ver como é que eles vão ficar? Então, todos os dois professores, um de costa para o outro. Isso, muito bem, professores. Assim ninguém vai saber o que o outro vai fazer. Então, quando eu contar até três, eles vão virar já no movimento de qual objeto que eles vão querer. Se eles vão fazer a pedra, o papel ou a tesoura. Na minha contagem é virar e já fazer o objeto. Vamos lá então, professores. Professora Genor, está me ouvindo? Tranquilo? Então, vamos lá? Junto com o pessoal aí de casa. Vamos contar até três para ver quem vai ser o primeiro vencedor do nosso primeiro round. Vamos lá? Então, um, dois, três. E a professora Genor quase caiu. O que foi aí? O professor Felipe está na tesoura e a professora Genor está na pedra. Quem que ganha? A pedra ganha da tesoura. Então, um a zero para o professor Genor. Muito bem. Então, vamos voltar novamente. O mesmo desafio. Até na minha contagem é até três. Junto com o pessoal. Um, dois, três. Eu não sei não, hein, professor. Estão se olhando, hein. Empatou. Os dois fizeram o papel. Novamente, vira de costas um para o outro. Junto com o pessoal de casa. Um, dois, três. Olha, eles estão brincando de espelho. Eles estão fazendo o mesmo movimento, né? O espelhado. A última chance. Vira de novo. De costas um para o outro. Um, dois, três. Eu senti que alguém me deu uma baixadinha, né? Então, agora nós vamos desafiar o pessoal de casa. Vamos desafiar o pessoal de casa? Vamos ver se as crianças conseguem fazer? Vamos ver se vocês ganham do pessoal que está em casa? Então, quando o professor Anderson contar até três, vocês vão fazer o mesmo movimento junto com os professores. Vamos ver se aí na casa de vocês vocês ganham. Então, o que vai acontecer? Eu conto até três e vocês vão fazer o movimento. Vamos ver se vocês ganham aqui dos professores? Um, dois, três. Ah, olha quanta criança ganhou de vocês. Um monte de criança fez pedra, professores. Ah, vocês estão perdendo. Um a zero para as crianças, então. Vira de costas, professores. E já combine o que esses dois vão fazer aí. Já saibam o que esses dois vão fazer. Só não contem para as crianças, tá bom? Então, vamos lá. No novo desafio. Um, dois, três. Aê! Os professores ganharam, porque eu estou vendo um monte de criança fazendo o papel. Muito bem, professores. Então, já que a gente começou, vocês podem desafiar um ou outro aí na casa de vocês. Fazer da maneira que vocês querem. Então, a nossa segunda atividade, vocês vão precisar. Pode ser um cadarço, um pedaço de sacola, um pedaço de papel, um pedaço de tecido e uma tampinha. E vamos fazer dois pontos de chegada. Então, eu pedi para o professor Agenor pegar ali uma cordinha, uma tampinha e nós vamos marcar com dois potes a linha de partida e a linha de chegada. Vamos lá, professor? Isso. Uma bem perto. Aí, tá bom. O professor pode deixar aí. E a próxima, um pouquinho mais para frente, professor. Aí. Só esses dois pedacinhos. Nós vamos fazer essa atividade. Uma tampinha. Uma tampinha. Vamos fazer essa atividade usando a corda no chão. E o que o professor Agenor vai tentar fazer? Vai tentar chegar até o outro ponto, puxando essa tampinha sem encostar nenhuma parte do corpo. Ele vai puxar. Vira um pouquinho mais para cá, professor. Isso aí, ó. Estão vendo como é que ele vai puxar lá a cordinha com a tampinha? Então, o objetivo do professor é ele chegar daqui até lá. E vocês aí, na casa de vocês, vão desafiar o professor Agenor e o professor Felipe. Na mesma distância que vocês estiverem aí. Então, vamos lá, pessoal. Na contagem, junto com o professor Anderson, vamos ver quem vai ganhar. Será que vai ser o professor Felipe? Será que vai ser o professor Agenor? Ou será que vai ser a turminha que está lá em casa assistindo a gente? A turminha que está lá em casa assistindo a gente está com a maior torcida, professor. Vocês vão ter que se esforçar. Não podem encostar nada na tampinha. Nem o tênis, nem a mão. Vamos puxar? Vai puxando devagar, sem tirar o pé do chão. Na minha contagem. Um, dois, três. Valendo, professor. Vai lá, ó, o professor Felipe está na frente. O professor Felipe deu um chutão na tampinha. Ó, o professor Agenor já se perdeu. E o pessoal lá na casa já ganhou de vocês. Olha lá, o pessoal lá da escola. Como é que é o nome dessa escola? Ih, é. Olha lá, quanta criança comemorando, professores. Todos eles terminaram antes que vocês. E agora, nós vamos fazer o desafio para todo mundo que está aí na casa. Vocês vão inventar uma outra maneira de fazer essa atividade para vocês enviarem para a gente, para a gente ver como que está sendo a evolução dessa atividade. Tranquilo? Vocês podem tentar fazer de lado. Podem tentar fazer com um pé só, com uma cordinha. Então, qualquer maneira que vocês quiserem fazer essa atividade. Tá ok? Esperamos o retorno de vocês. Espero que vocês tenham gostado dessas atividades. Que vocês se divirtam. E, principalmente, continuem se cuidando e se protegendo. Tá ok? Um forte abraço a todos vocês. Até a próxima aula. Tchau, tchau. 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 Tchau.